Com o objetivo de oferecer um melhor tratamento a pessoas com necessidades especiais, o SER será responsável pelo maior centro de ecoterapia da região norte. O projeto provém de recursos do TRT, de multas aplicadas em empresas de Rolim de Moura. Um benefício para a cidade, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos. E é um trabalho social, também de inclusão, que a gente vê que está tendo a força de todas as pessoas, de toda a sociedade, abraçando. É uma causa que todos têm colaborado. Ela é mais benéfica para pessoas com deficiência física, múltipla, autismo, mas todos podem ser atendidos. Para isso, antes de começar o atendimento, essas pessoas vão passar por uma avaliação para ver qual é a dificuldade e como vai ser esse atendimento. Com o auxílio de alguns parceiros, como a UNI, o centro contará com arborização e criação de um viveiro de mudas autossustentável, e ainda com uma seleção de animais treinados para a realização das terapias. Desde a coleta de sementes para a produção de mudas de espécies florestais, e também alguma coisa de flores lá para o local, a construção de um viveiro, e então os alunos daqui vão auxiliar os alunos da escola para a produção de mudas. Então, vai haver assim uma interação no início, então os alunos vão constantemente ir lá para encher as sacolinhas, para ensinar como é que organiza os canteiros, como que coloca as sementes. A ecoterapia é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo do paciente. Ver se as bases estão nas dimensões corretas, para que os animais tenham um bem-estar no decorrer da sua vida, no decorrer do seu trabalho com a ecoterapia, e sucessivamente na escolha desses animais, na parte clínica, na parte de avaliação dos animais que vão ser adquiridos ou doados para a ecoterapia. Na parte clínica, avaliação de conformação dos animais, da saúde desses animais, principalmente para que não tenham problemas de algumas doenças que venham a afetar a vida útil dos cavalos no decorrer do trabalho da ecoterapia. Dá para nós um pouquinho como é o resultado dessa terapia no paciente? Esses resultados são muito significativos, porque eu tenho experiência com alguns colegas no estado do Acre, em Rio Branco, que trabalham com ecoterapia, e as famílias se sentem muito gratificadas com o resultado rápido que os pacientes respondem. Crianças que não têm um contato, não têm um contato com os outros cidadãos, com os outros membros da família, e ele começa a se soltar melhor, a começar a falar, a ter estímulos físicos, justamente devido a esse contato com o cavalo. A UNIR atualmente realiza vários projetos que são de grande importância à comunidade. No momento, nós já temos em andamento dois projetos com a Secretaria do Meio Ambiente, que é a recuperação do Parque Municipal de Rolim de Moura, e estamos dando início também ao PRAD, que também é uma recuperação, lá do lixão, que hoje eles estão modificando o lixão. Eles vão organizar a parte de receber os entulhos, para que as pessoas não fiquem depositando céu aberto, resíduos de medicamentos, resíduos agroindustriais. Além do Parque Municipal e do lixão também, a gente está trabalhando, demos início ao processo de criação da Unidade de Conservação do Jequitibá. A Sra. Kenia, junto com os alunos, já deu início a outros projetos de conscientização do bairro, limpeza. O centro tem como objetivo o tratamento de indivíduos com deficiências ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, hiperatividade, autismo. Crianças muito agitadas ou com dificuldades de concentração.